Eu sempre estive lá Eu tava lá, eu vi a porta trancada Você no canto chorando de madrugada Eu vi, eu estava lá Doeu tanto, faltava esperança Você chorava feito uma criança Eu vi, eu vi A lágrima caindo, mas deixa eu enxugar Está se lamentando, mas eu vou te ajudar Se se sentir sozinho, me deixa eu te abraçar Se pensar em desistir Lembrar que eu sempre estive lá Eu sempre estive lá Eu sempre estive lá quando ninguém te viu Eu sempre estive lá quando você não sorriu E só chorava, mas eu estava lá Eu tava lá, eu vi a porta trancada Você no canto chorando de madrugada Mas eu vi, eu estava lá Doeu tanto, faltava esperança Você chorava feito uma criança Mas eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Eu estava lá Eu estava lá Eu estava lá Aqui quando estiver doendo Aqui quando estiver sofrendo Aqui quando estiver chorando Filho, eu não te abandono Aqui quando estiver sofrendo Aqui quando estiver chorando Filho, eu não te abandono Aqui quando estiver doendo Aqui quando estiver sofrendo Aqui quando estiver chorando Filho, eu não te abandono Aqui, aqui quando estiver doendo Aqui quando estiver sofrendo Aqui quando estiver chorando, filho Eu não te abandono Eu não te abandono Estou cuidando de ti Estou cuidando de ti Lembrar que eu estou aqui 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 Cuidando de ti Cuidando de ti Cuidando da Ti Filha, eu estou aqui